Hoje é quarta-feira, um ótimo dia pra você na combinação de cores do programa da comunidade. A gente se prepara mais uma vez pra entrar no ar e levar até você as principais informações aqui da capital e do interior. Bom dia especial pra você, Márcia Lasmar, minha parceira de todos os dias. E hoje ativa com a cor azul. E você também, que é pra fazer tudo certo. E não foi nada combinado, a gente só viu agora, eu só vi agora. Entrou no ar. Eu peguei, mas ainda combinou um dia. Bom dia, Maral. Bom dia. Bom dia a você aí do outro lado, um ótimo dia pra você que a partir de agora vai acompanhar o programa aí por uma hora e vinte minutos. Com todas as informações que a gente tem pra dar pra você, com todas as notícias, com aquelas piadinhas de sempre. Porque se a gente não fizer uma piadinha, a gente não vive bem. Você sabe que eu não conto piada, né? É um risco que eu corro por contar piada. Eu conto. Piada sem graça é a piada do Amaral, né? Eu conto, você não. Você conta piada engraçada. Por exemplo, por exemplo. Por que que a galinha atravessa a rua? Ô meu Jesus. Por que que a galinha... Olha só, olha o clima pra contar uma piada, né? A pessoa contou, olha o clima de conta. Por que que a galinha atravessa a rua? Por que? Não sabe? Não. Desiste? Eu acho que isso nem é uma piada, né? Desisto. Pra chegar do outro lado. Boa, né? Boa! Foi ótimo, Amaral! E eu... Pra chegar do outro lado. Beleza! Chegou do outro lado. É o mesmo de que a gente também atravessa. Deus do céu! Foi engraçadinha, foi engraçadinha, foi engraçadinha. Eu quero mandar um beijo. Deixa eu começar logo mandando um beijo pro meu querido compadre Márcio Souto, que tá fazendo aniversário hoje. Um beijo pra ele, pra família inteira. Eu quero dizer, compadre, compadre, que um dos presentes da minha vida aí foi você ter me escolhido, eu e o meu digníssimo Robson Teixeira, pra sermos os padrinhos aí da nossa querida Vitória. Deixa eu... Que maravilha, né? Que honra! É aquecimento. É, não adianta nada quando aquece. Beijo, peixinho, coração, explode de helicóptero. Esse é de elevador, não? Não, helicóptero, helicóptero dessa. Sem explosão, tá, por favor? Sem explosão, por favor? Você sabe, Marcelo Azmar, que é engraçado, agora essa parece piada, né? Ontem a gente falou sobre o Tucumã, ou foi ontem ou foi anteontem, né? Sobre o Tucumã de Parintins, aquele problema. Foi, foi anteontem. E aí eu parei no posto de combustível hoje pra abastecer e o Frentice chegou comigo e perguntou assim, rapaz, você entende mesmo de Tucumã ou falou aquilo ali só de... Sabe de nada, Adelaide! Você não sabe de nada, Adelaide! Você entende mesmo de Tucumã ou falou aquilo ali só por falar, né? Você entende mesmo de tudo! Aí eu disse, rapaz, eu entendo um pouquinho, Parintins, de comer, só de comer. Eu não sei por que o pessoal acha que eu não sou amazonense, né? Mas eu sou. Caro telespectador do Agora, eu sou amazonense, nascido em Manaus no dia 26 de junho de 1981, na maternidade da Cachoeirinha, às 4h15 da madrugada. O fato de eu não ter nascido aqui, assim, influencia nessa questão de ser ou não amazonense? Não. Porque eu sou enraizada, caboquinha, adoro o Tucumã com farinha, adoro o meu peixe, meu tambaquezinho. Gente boa! E eu sou amazonense também. Tá bom, né? Eu não quero nem saber, hein? Mas ele não é só amazonense, minha gente. Ele sabe tudo. Sabe nada. Sobre o Estado. Tô falando sério. Tô falando média, não. Sabe tudo sobre todos os municípios. Você sabe que aquele... A nossa produção rural, tudo. Às vezes ele tá falando, eu já tô babando ali do outro lado. Eu falo, meu Deus, onde é que esse menino tira tanta informação? Por que, Deus, que ele sabe tanto? Não muda de assunto. Dentro dos conhecimentos está um que é importante pra você que tá aí do outro lado, que comprou o seu Aguara Impresso de hoje, que hoje tá recheadinho, viu, Marcelo Asmar? Tá gordinho, né? E traz aqui, ó, na capa. Quer ver? Mostra aqui, Rúdi. Por favor, rapidinho, antes, Cristiano. Olha, isso aqui é importante você fazer no momento que você compra o seu Aguara Impresso. Você separa logo essa capa, meu amigo. Faça a separação, como eu tô fazendo aqui com a Márcia Asmar, porque nesse cantinho aqui você tem hoje o vigésimo primeiro sorteio do Semanas Premiadas. Hoje tá valendo já 300, já, diretor? Tá valendo 300. Se não chegar até o horário, vai 400. É assim que eu gosto, né? Não é isso mesmo? Isso mesmo. 400 reais. Eu tô procurando aqui, Amara. Edição de número 1180, Semanas Premiadas, pra você que acompanha o Aguara, é sempre bom lembrar, porque você tem, claro, chances de ganhar. Todos os dias, 100 reais. Hoje está em 300. Se o ganhador não chegar a tempo, vai pra 400, o que você procura? Isso aqui que eu procuro. Olha só, você que compra o seu jornal aí, todos os dias, vários. Nossa, são os ganhadores. É, são os ganhadores. Olha aqui, é importante trazer isso aqui pra você. Olha só, você encontra agora a nossa prestação de contas também no jornal. Olha a média, Amara. A pessoa parece que deixa acumular pra poder receber. Lembra aí de todo mundo? Olha aí, ó. Pessoal, aqui, essa aqui é a nossa prestação de contas. 1.700 reais já distribuídos só aqui, ó. Exatamente. Já foi, já foi, já foi. Exatamente. Já 1.700. E aqui já tem aqui o número do último sorteio, ó. O sorteio de ontem, foi isso? Isso. Exatamente. Olha, bem aqui em cima você encontra... 1.8397. 1.8397. A Marcela Asmar fica com o restante, eu fico só com a capa que é o que interessa, por apenas 50 centavos no T5, no T4, no T1. No T2 que tá em reforma, você compra ali pelas redondezas. É, Marcela Asmar? É, é isso mesmo. Você viu, né? Tem que ser rápido, tem que ser rápido e efetivo. Convida a comunidade pra participar. Vamos lá, você que tem doutorado, ligue e participe. 3307-3951 e 3307-3952. O programa da comunidade, o agora, desta quarta-feira, está no ar. Está no ar. O programa da comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade e a comunidade, 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 a comunidade